Bom demais, bom demais Olha pra frente, pra frente Segura minha pesatura Olha a chupeza Toma a legora Toma a chupeza Toma a legora Um bebê, um pá, um bebê Um bebê, um pá, um bebê Um anjo bebê Um bebê, você vai se jogar Um bebê, você vai se jogar Atenção, Salvador O som tá servindo, tá escaldando A calça vai cair Cabeça, cabeça, cintura Mexendo você com seu corpo de bola É bola, é bola, é bola, é bola, bola, bola É bola, é bola, é bola, bola Com vocês, ladies and gentlemen Para um gol É com você, Léo Santana Alô, Salvador Tira o dedo, chama, caramba, bola Vem comigo aí E quando me deram os braços Me deram sorriso Sou eu, negro lindo Sou eu, negro lindo Olha, sou eu, negro lindo Sou eu, negro lindo Hoje eu tenho a raça Na minha cor Na minha raça Hoje eu tenho a raça Na minha cor Hoje eu tenho a raça Na minha cor Se onde eu tenho tem mais Se onde eu tenho tem mais É muito mais Hoje eu tenho a raça Tira o pé do chão, galera E quando me deram os braços Eu sou eu, negro lindo Sou eu, negro lindo Sou eu, negro lindo Olha, sou eu, negro lindo Sou eu, negro lindo Sou eu, negro lindo Jota a voz aí Oi, lute minha raça Na minha cor Oi, minha raça Lute minha cor Oi, lute minha raça Na minha cor Hora, lute minha raça Lute minha cor Se onde eu tenho tem mais De onde eu tenho tem mais É muito mais De onde eu tenho tem mais Quem é o parê goleiro Tira o pé do chão, velho Eu sou um beijão 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 Ruzi e a vida que para ela a energiação, mandou, quero ver Eu sou um beijão Eu sou um beijão Eu sou negão, sou negão, sou negão 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 Eu 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 sou negão, sou negão Meu fã clube, e a galera, e a galera da boca do rio, em cima vai, explantinho, piscirico é barril, explantinho, piscirico é barril, explantinho, piscirico é barril, explantinho, piscirico é barril, e a gente vai, explantinho, piscirico é barril, 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 explant Que não cede a sua cabeça e do coração Após que vim do povo ninguém cala a mão Cala a mão Mesmo sem querer O seu índio te engorda Quase a sua espécie Sua mente enlouquece Te dando prazer Essa beleza que vem das ruas de Salvador Com a mão em cima vai Isso Todo mundo vai Isso 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 Olha aqui Todo mundo atrás do rio E o Miserico é o barril E a galera na boca do rio Vem sim Vem sim Bem vindo turval Bem vindo a Asa de Águia Alô Bahia, grande galera Olha o Asa de Águia aí Gente Quem trouxe o Vale Night? Encontrei a solução pra essa agonia Peça o seu Vale Night caia na folia Olha aqui Você não se acha Você não me alugue Você não me acabe não Diga aí Não tem quem aguente Sou muito desenho Acho que eu mereço então Oh meu bem É muito trabalho Na semana inteira Quero só meu dia de paz Encontrei a solução Pra essa agonia Peça o seu Vale Night caia na folia Ela me deu o Vale Night Oh 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 Eu precisei do Vale Night Oh 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 Eu andava todo estressado Agora a coisa mudou Ela me deu o Vale Night Oh 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 Eu precisei do Vale Night Oh 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 Vem curtir agora o novo lance A galera pirou A gente precisa de uma saída final A festa com o Vale Night Na folia geral Ela me deu o Vale Night Oh 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 Eu precisei do Vale Night Oh 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 Eu andava todo estressado Agora a coisa mudou Ela me deu o Vale Night Oh 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 Eu precisei do Vale Night Oh 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 Vem curtir agora o novo lance A galera pirou Quem tá solteiro continua solteiro Quem tá casado continua casado Quem tá ficando continua brigando Mas o Vale Night É o direito do povo Viva a liberdade galera O negócio é o seguinte Quem tem carro com som pesado Larga o doce Que esse é o swing virado de Salvador Tá ideia não? Larga o doce E aí parceiro Várias queixas viu? Vamos lá O meu carro é bala O meu carro é bala Onde passa da bala Ele vira tração Com o grave bater na bubuca Transformando esse arrastão O meu carro é bala Onde passa da bala Ele vira tração Com o grave bater na bubuca Agora sim Oh, bota no chão Vai, 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 vai Só vale se bota no chão Só vale se bota no chão Várias queixas Largo doce Várias parceiros Vamos lá, mais ou menos assim, ó O meu carro é balão de passada Palha ele vira atração Com o grave batendo a burruga Transformando esse arrastão O meu carro é balão de passada Palha ele vira atração Com a burruga, a burruga, a burruga É dia, se bota no chão Vai, 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 vai Só vale se bota no chão Só vale se bota no chão Só vale se bota no chão Se bota no chão, se bota no chão Só vale se botar no chão, só vale se botar no chão, tá bom demais, tá bom demais. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Chão, 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 chão. Olha pra vale! Alô, alô, minha Bahia! Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô. Quem é? Quem é? Quem é? E de olhos fechados percebem Lá vem uma coria subindo a ladeira E balançando pouco peso Até o final do circuito é assim E de olhos fechados percebem Lá vem uma harmonia subindo a ladeira E balançando pouco peso Até o final do circuito é assim Acabado pervendo o porto de vinhada No meio da escura é a marcação As grito você sabe Se joga agora Levando tudo, quebrando tudo Bora, vambora meu povo Pra cima, pra cima Escolando a galalina Levando tudo, quebrando tudo Jogando tudo pra cima Pra cima, pra cima Escolando a galalina Aqui nesse bala você se balança Quem é, quem é, quem é? Tô te bando e responde com a dança Tudo é feito com muito carinho pra você Nosso samba tem cheiro de qualidade Eu sou a comunhinha do céu Se joga, se joga, meu povo Pra cima, pra cima Escolando a galalina Levando tudo, quebrando tudo Jogando tudo pra cima Pra cima, pra cima Escolando a galalina Eu sou a comunhinha do céu